Criciúma voltou a levantar a taça do campeonato catarinense. O repórter Vinícius Siglitz e o cenigrafista Léo Martins foram à brusca e acompanhar de perto esse dia memorável. Mais de 300 quilômetros separam o majestoso Augusto Bauer, mas distância não é capaz de impedir uma paixão. Assim foi o início de história dos apaixonados e sortudos torcedores do Tigre, já que apenas 500 poderiam ocupar o espaço visitante na final do catarinense 2023. A gente está confiando na tática do Tenkat. O Tenkat aí a gente sabe que ele consegue segurar o jogo, né? Então vamos ver se hoje a gente consegue segurar o resultado 0x0, está ótimo para nós. A expectativa é das melhores, sair campeão daqui, levar a taça, né? Tranquilamente ser campeão aí hoje. Expectativa boa, uma boa festa. Dez anos sem uma final, então... O Cristiúma está precisando disso, a torcida está fazendo espetáculo aí vai uns dois, três anos. A gente está precisando demais desse título, então vamos levar esse caneco para o Cristiúma tranquilo. Toda organização de torcida antes do jogo tem que ter o quê? Churrasco na brasa, pai e filho. E aí, vocês que estão no comando do churrasco aqui? Hoje nós estamos aí convidando a gente e a gente tem o prazer de assar carne para rapaziada do Tigrão. Hoje nós vamos ser campeão, certo? E a fé é o que manda. Pai e filho conseguiram o ingresso na última hora. É aquela história da música do Cristiúma, né? De pai para filho sempre será. E carne e cerveja gelada nunca faltará. Por isso que a gente é da torcida do Tigre. E nesse esquenta, tinha torcedor que estava em Brusque, que também foi pé quente nas últimas duas finais. Tive Ibirama, empatamos a primeira em casa. E a segunda, o Atlético de Ibirama era muito forte. A gente venceu lá, né? O peso da camisa. E em Chapecó é a mesma coisa, né? A gente venceu 2x0, levou o resultado para Chapecó e levou o campeonato. E hoje é o que vai acontecer aqui. Em Chapecó, o Cristiúma entrou em campo. Fez dois gols em Cristiúma, tomou um golzinho lá. Mas saímos campeões comemorando de Chapecó até Cristiúma. E hoje, com certeza, nós vamos comemorar aqui de Brusque até no Sul do Estado. E esses apaixonados foram responsáveis por recepcionar os guerreiros tricolores que estavam preparados para a última batalha do campeonato. E o sinal positivo de Tenkat parecia anunciar o que estava por vir. Do lado quadricolor, também tinha muito apoio. A rua que dá acesso ao estádio foi tomada com torcedores e muitos sinalizadores. Tudo para criar um clima de decisão. O desejo das duas equipes era encerrar a noite de sábado com aquele troféu. Inclusive, o torcedor do Brusque veio com muita confiança ao Augusto Bauer de que a virada iria acontecer. Eu acompanho desde 92, com os sobrinhos e afilhados. Não tem... como contar uma coisa boa dessa? Não tem. Hoje nós vamos ganhar 3x0 e deu. Cara, é a melhor fase que o Brusque está passando agora, né? Vamos aproveitar esse momento, né? 3x0, Brusqueão. No primeiro lance de perigo, Eder se desvenciou da marcação e partiu para cima. Caiu e pediu pênalti. Mas Ramon Abate Abel não marcou. Já o Brusque tentou a resposta em um chute fraco. A principal contratação da temporada teve a oportunidade de cruzar, mas por conta da grande defesa de Matheus Nogueira, a vantagem tricolor não aumentou. O quadricolor fez o Augusto Bauer pegar fogo. Gemerson fez uma festa dentro da área e passou por três jogadores. Se não fosse Marcelo Hermes, o Tigre estaria perdendo a vantagem conquistada no primeiro jogo. Os torcedores espalhados em centenas de cidades e em dois estádios tiraram a bola juntos. Para o desespero do Brusque e para a alegria tricolor. No momento que o Gemerson veio driblando e chegou na cara a cara com o Gustavo, eu só pensei correr para dentro do gol para tentar se a bola passar, se eu tirar. Em outro lance de perigo, mostrou porque o goleiro tem uma função, por vezes, ingrata. Gustavo, que ficou boa parte do primeiro tempo como um espectador, teve que sair da sua inércia temporária para voar e como um super-herói salvar o dia. O primeiro tempo acabou da mesma forma que em Criciúma, 0x0. Só que com gritos de vergonha ao dono do apito por encerrar os primeiros 45 minutos no ataque do Brusque. No segundo tempo, o Brusque precisava tirar o zero do placar e tratou de ir atrás. As horas iam passando, o relógio parecia não andar para o tigre e o torcedor carvoeiro viu o tempo parar, quando Guilherme Queiroz acertou um chute na trave. Depois de mais de alguns minutos de pressão, o predestinado Hélder, que jogou a Série B do Catarinense pelo Tigre, foi o responsável por enfiar o pé na bola, contar com o auxílio da trave e acabar de vez com a angústia. E todo o choro, angústia e felicidade foram extravasadas quando o árbitro ergueu os braços e encerrou a final. Em 2013 eu fui para Chapecó, em 2023 eu estou aqui em Brusque, então a importância não é muito, digamos assim, no valor sentimental, é no valor aqui ó, da paixão do tigre. Sou diretamente de Uruçanga e eu vim porque eu sabia que o Criciúma ia ser campeão, porque é tradição. E posso dizer que o Criciúma voltou e aqui ó, jamais a torcida de Santa Catarina vai ver, não posso dizer que nunca, mas o único campeão da Copa do Brasil é o Criciúma. E hoje somos campeões da área de greve! E depois de 10 anos o Criciúma volta a vencer o campeonato catarinense, trazendo a taça do estadual ao sul do estado. Nem dos meus melhores sonhos eu podia imaginar que um momento desse, né? Voltar depois de muitos anos, campeão em 2005, ainda menino, e agora com 36 anos voltar, depois de 10 anos dar o título novamente para as torcidas maravilhosas, para a cidade de Criciúma. É uma coisa única, cara, é um sentimento único, só tenho que agradecer a minha família, esse grupo maravilhoso que me recebeu super bem, ao presidente, ao ministro Tenkat, à sua comissão, a todos. Obrigado por tudo. Peço que, com todo respeito aos demais clubes, o título está em boas mãos, maior torcida do estado, maior número de sócios torcedores de Santa Catarina. Eu acho que é um sentimento de um dever cumprido. O título, depois de momentos de sofrimento nos últimos anos, fez até com que o técnico Cláudio Tenkat tivesse uma Páscoa mais tranquila. Hoje o Tenkat vai dormir ou não? Não vou, porque eu vou viajar ainda a noite toda, visitar minha mãe. A gente está indo passar o domingo de Páscoa com ele, a minha família veio para cá, minha esposa e meus filhos estão aqui, então a gente está indo para lá. Então eu vou dirigir, minha esposa vai dirigir uma parte, mas feliz, muito feliz. E pode ter certeza, vou comemorar muito a manhã em casa, mandando vídeo lá para a torcida, no Instagram do clube, com a minha família comemorando e que o torcedor faça a festa com os jogadores e comissão na hora que chegar no Heriberto. Será uma grande festa, então é um momento extremamente feliz. A união de clube e torcida foi a responsável por toda essa reviravolta. O vice-presidente administrativo do clube foi para os braços da galera que cercava o estádio Augusto Bauer e cansou de receber elogios. Fazia tempo que eu não vi um abraço tão apaixonado. Um abraço de alguém que trabalha pelo nosso Criciúma, de alguém que dá sua vida pelo nosso Criciúma, sem interesse financeiro, sem interesse de nada. Político. É político e simplesmente pelo bem de uma cidade, pelo bem de uma paixão, de uma torcida apaixonada que é o Criciúma. Eu costumo dizer que tudo aquilo que a gente faz com amor, com dedicação, com empenho, não tem como dar errado. E nós temos um grupo extremamente vitorioso, às vezes tem alguns detalhes que passam desapercebidos. Só para deixar claro, essa torcida é tão fantástica, que hoje no Heriberto Wilson tinha mais de 7.500 pessoas assistindo o jogo. Não preciso falar mais nada. Não preciso falar mais nada. Agora é hora de continuar comemorando, torcendo, apoiando, já que a Série B está abatendo a nossa porta. E todos queremos cantar a música que arrepia qualquer carvoeiro. Outra vez na primeira. E aí Churrasco e cerveja gelada nunca faltará Eu fico e eu direi a verdade sobre os clubes do Estado